Fazer um primeiro teste, ver se tá tudo funcionando, pra gente poder finalizar a última lateral. E... Nossa, véi. Mano, olha a lateral, que louco, véi. Tá muito bonito, véi. Eu vou ter que concordar. Eu nunca imaginei o Jetta com o Neon, cara. Eu nunca imaginei o Jetta com o Neon. Quando você veio com a ideia do Jetta com o Neon, eu falei, caraca, véi. Ô, rapaziada, pra quem quiser, fica a partir de R$650,00 pra colocar o Neon no carro. É barato. E aí, o que você achou? Mano, eu curti pra caralho. Rapaziada, chegamos no Brabo. O Jetta vai ganhar o Neonzinho, porque eu sou o Brian, mas o Brian de verdade tá aqui, ó. Ué, ele já viu, caralho. Nossa, olha esse Civic, mano. É envelopado também, sabia? Que cor é? É tipo aquela BMW do Tico, da personalista. É o Brabo. Olha o Camaro ali. Nossa. Bonito, hein? Olha o Brabo. Fiquei sabendo que aqui que faz umas baianagens. Cara, todo mundo que entra aqui sai o Brian. Vamos tirar uma onda. E aí, tá bom? Prazer. Prazer, meu. Faz tempo que eu não faço Jetta. Faz tempo. Mas já fizemos já. Cara, em cinco anos já foram mais de 800 carros. Com LED embaixo. Tá uma porra, mano. É, com carro. Cara, tá quase um carro no dia. Cara, tem de dias mais ou menos no carro. Quando a Leveu aí, a gente já tinha feito uns 300 carros já, hein, velho. Falar pra você. Vai lá, tem esse carro de habitado, né, velho? Qual é o nome deles? Essa é a M e a outra é a Raika. Raika de M. São as recepcionistas. Muito bom. Oi? Ela tá assistindo no meu... Cara, sabe o que eu acho engraçado? Ela são subsistentes. Todos os carros... Essa aqui é mais velha, ela é a mais de boa. Essa aqui é mais... Essa aqui é mais... Tipo, 90% do corrilho. Ela chega, fala muita, depois ela entra pra lá e sona. E aí, será que vai ficar da hora? Nossa. Jetta vai ficar muito louco. Precisa grafice de roda preto e um neon. Ela ajuda. Verde e limão. Verde e limão. Vermelho. Demais. Que cor que você acha que eu uso mais de neon? Vamos fazer a votação já. O carro é prata. Qualquer cor casa. Quando o carro é vermelho, é verde, é azul, aí fica... Verde, né? Fica verde, né? Ele gostou de... Vermelho. Eu acho que branco. A minha favorita. Rosa choque. Nossa, a rosa choque é uma pina, hein? É o que eu mais uso no carro verde. Quando eu fiz o verde, eu falei, puta, a rosa... Você quer participar do vídeo, hein? Cara, a rosa carinha é uma das cores mais legais que tem. Rosa choque? Pro verde. Ah. Agora no braço é que qualquer cor casa. Qualquer uma. Todas elas vão ficar rosa. Todas elas. A cor do LED é cada lado também. Com azulzinho esse quadro. Branco? É, ele é meio azulado. A noite dá pra ver que ele é meio azuladinho. Não sei, a gente vai brincar aí. Ciano. É porque eu falei pro Gold. Ciano. Tiffany Green, eu adoro. Aquele verde, meio água. A gente vai colocar outras cores. Vamos testar todas. Vamos embora. Tamo aqui pra isso. Você vai ter que tirar dúvida de muita gente que quer colocar nenhum no carro, cara. Porque eu sei que muita gente vai tomar coragem depois de ver vídeo. Porque muita gente acha... Não coloca pelo que os outros pensam. Mas tá todo mundo colocando agora. Cara, eu sempre falo pra todo mundo. Não é um negócio que você pensa, você imagina. Uma coisa. A hora que você vê pessoalmente, é outra coisa. É muito mais legal. Eu fico até arrepiado pensando. Tão de carro que eu já pense. É muito carro, muito carro. Pô, 801 carros agora. É, 801. Na verdade eu parei de contar já em 800. Agora já... Dá preguiça, né? Não, eu não sei mais. Eu não tenho mais referência de quantos carros eu já montei. Não tem. Toda semana vai. Mês passado foram 23 carros. Caraca. É muito carro. É muito carro. E a galera vem até que foi uma vida. Qual foi um carro assim mais... Surpreender se já voltou nenhum. Mais caro. A gente fez uma M2 Competition esses dias. Ah, foi do GC Garage, né? Do GC Garage. E agora a gente vai fazer a Porsche do velho também. Vai ficar fina. Vai. Acho que é uma das mais caras. O Supra do Brunão também é um carro absolutamente caro. Do Gaijin. É aquele... Ele usa rosa. Usa rosa. Às vezes ele puxa com rosa. Tem, já. Mercedes. Porsche. Porsche. A gente não vai escolher um carro. É só já tá DM. Não é mais, né? Agora tá todo mundo usando. Eu sempre falo em todos os vídeos. Hoje você pega Estados Unidos, Japão, cara. Todo mundo. Brasileiro que tem uma mente um pouco atrasada. Fala, puta, não sei se eu vou... É que o Brasileiro é purista, velho. É. Brasileiro é purista. Néon dos negócios que mais choca quando a gente monta em carro. Cara, vê o carro, cara... Porra. O negócio assusta. Assusta. É muito legal. Eu acho suspeito pra falar. E vê o que é. Já não bastava nenhum. Agora vai ter na grade. Quem disse que o Breno sobreviveu assim? A gente fez uma Ranger esses dias com LED nas rodas. Caraca. Os caras eram 24 cromáticos. Ia ficar da hora, hein? Nossa, velho. Que louco. Ia ficar bem. Sensacional. A gente nem postou na página ainda, né? Eu sou meio preguiçoso. Tem uns 40 caras pra colocar na página que eu não coloquei ainda. Nossa, que louco, velho. Olha. Tá muito americana, né? Ah, eu vi... Não, eu vi uma foto assim. Mas só dá certo com roda grande e cromada, cara. Tirou a roda pequena e que seja de alguma outra cor, não fica legal. Mas agora na cromada grandona, meu amigo... Caraca, a vermelha ficou louca. O bagulho fica doido. Vamos fazer assim, ó. Aí eu vou pôr na sabera isso aí. É, a gente vai mostrar um pouquinho do processo e tudo mais. Sei que vocês gostam de ver o resultado. Mas o resultado a gente vai mostrar em detalhes. E também vai gravar um outro vídeo do primeiro rolê. Quanto tudo, não é ligado? Você é louco. Já se prepara, que aí saiu na rua. É o Braille, é o Braille. Aí já entra na mão. Já sou eu. Já tá um pouco. É sensacional. Vé, depois que você colocou um bagulho verde de mão com um rosa... Ficou sensacional. O que é o Braille que você tem? A gente até lembra. É melancia. Nossa. Aqui é o nosso escritório de engenharia. Eu sou engenheiro civil. Meu pai engenheiro mecânico. Passou a vida inteira projetando o metrô. Ah, porra. E aí, cinco anos atrás, a gente largou tudo pra... Nossa, que louco, velho. Esse aqui é de si. Esse aqui é de um Civic, o de trazer de um Up com o seu farol e o de trás de um focozinho de G6. Mas isso aqui é base original mesmo, né? Do que você falou? Esse é o farol de box, de Gera. Exatamente igual o seu. O base original do Gera. É, tirou três pós e vem esse farol só pra arrancar a máscara dele com os leds. Aí por dentro é um projetor bilédio. Os três aqui já com projetor bilédio, que são os melhores que existem. Já não usa nem lâmpada, mas eu quero farol desse. Não tem o elemento lâmpada a mais. Já vem com o led integrado, então não se troca mais a lâmpada. É um material com dois anos de garantia. Essa aqui é a minha barra? Essas são as suas. Caralho, eu quase quebrei. Não quebra não, você pode passar em cima, raspar, chutar. Vou ligar os teus leds aí pra mostrar as barras. Ah, deixa eu ver. Deixa eu fazer um... Chutar não tem muito esse risco. Mas ela aumenta, ela vai até raspar embaixo. O bagulho é bruto. E aí, Darguinho? Deixa eu brincar aqui, dar licença já. É só passar o dedinho. Verde... Não, essa cor aqui é animal, véi. Verde, branco, azul e vermelho. Verde assim. Essa é a cor que eu uso no meu caso. Então, pronto. Viu? Eu também tenho bom gosto. É o verde azulado. Um pouco de azul. Verde meio... É mais sensível ainda do que esse. Vamos fazer um teste. Bom... Você aumenta a intensidade ali, é isso? É. Aqui são os presets dele. Ele tem as sete cores principais salvas e depois ele começa os efeitos de piscar. Então você começa vermelho, verde, azul, amarelo, rosinha, ciano, branco. Aí depois do branco ele começa os pisca-piscas. E aqui a velocidade, mais rápido ou mais devagar. E no caso das cores fixas, intensidade. Consegue dimerizar ele. Clarão. Nossa. É o botão que ninguém nunca usa. O negócio sempre é no máximo. Se o problema não é pra chamar atenção, né? É o botão negócio é pra andar no máximo. Tem uma série de piscar-piscas aí que eu... De cabeça agora não lembro a ordem dos efeitos. Mas tem bastante. É só o arco-riso. Vai trocando todo mundo. Mas o arco-riso usa bastante. É, o do zé pão é igual no quadro. É, ele fica... Ele vai ponto por ponto de luz. Vai ponto a ponto. Mas é um led diferente, uma módulo diferente. É tudo diferente. Nossa, eu tô ansioso pra ver isso aqui no Jetta, velho. Eu também. Esse aí é mais de boa, esse módulo ali. Esse é um modelo novo. Amarelo. Amarelo. Falou, Lezerbalo. Sensacional. Gostou? Me diverti. Ele vai ficar meia hora lá. Esse é lateral. É, são duas barras... Tá saindo mais o teto. E esses dois vão no tanque de combustível. São duas barras de um metro e meio. E mais um metro na frente e um metro na traseira. Fechando aí as quatro laterais do carrinho. E mais dois pra parte de dentro ali nos pés, no turista e caramba. E mais um pra grade. Vamos fazer um na grade também. Vai ficar top. É. E na cadeira, será? É o que a galera mais pede. Eu vou ter que sentar aqui pra fazer o da grade. Então, vamos ver se a gente faz o da cadeira também na hora aí. Sob medida. Então, vamos ver se vocês dois e conversam, né? Também. Quer dizer, só você, gente. Já tá sentado? Nossa. Assim. Fiz minha participação especial. Tia é barbada. É barbada. É barbada. Repete aqui na câmera. Ele falou. Olha, eu não dirigi seu carro. Não sei. Nem cai. Cai, viu? Ainda mais agora com o Neon se raspa. Só imagina. O Neon, o carro mais forte, deixa na mão do barbada. Nossa. Ele vai andar 20 por hora com o Neon desligado. Ele vai pegar 5 litros de gasolina e 1 esquerda. Nossa. Se quiser alguma dica, alguma coisa, tem sim. Ah, não. Tá suave, mano. De rastejar, ele manja. Mano, eu vi aqui fora. O Neon desligado, ele posta lá. O cara começa a mandar, mano. Eu dou tanta risada. Se todo mundo fosse de bem com a vida assim, mano. Não ia ser diferente, viu? A galera comenta. O Barba e o Japa vão descer de escorregador pro inferno. De tanta piadinha aqui, fã. Não, mas a gente tem... Aqui a gente tem um parceiro que ele tem síndrome de Tourette. O Gaete. Nossa, ele grita pra um caralho, mano. E é um cara que a gente já tem liberdade pra poder brincar, né? Então ele já não leva mais na maldade. Então ele entra na brincadeira também, dá risada e tal. Mas tem muita gente que não é assim, né, velho? É igual o Dilera. E aí no começo a gente fala meio assim, né? Quando eu vou tratar o cara com diferença, mano. Se fosse um coitado, aí ele zoa, a gente zoa também e ele já se sente mais acolhido. Isso que é mais legal. Porque eu acho que o sentimento de ser tratado diferente é muito ruim. Não, fala aí, você tá ansioso? Tá, nada, né? Imagina. Deixa eu colocar meu prazer. Eu sei que tem nenhum, mas eu nunca tive nenhum em carro. Primeira vez. Nunca tive coragem. Não, nunca tive dinheiro, não. Dinheiro. Tão barato, gente. Já teve o que está ficando da ave de Natal na casa? Nossa. De ter feito, sei lá, uma aveia desplostra? Neon. Neon. Ah, não. Aí, a hora que todo mundo queria... Fazer um primeiro teste, né, se tá tudo funcionando pra gente poder finalizar a última lateral. E... Nossa, velho. Rosa, chora. Mano, olha a lateral, que louco, velho. E tá no quarto ainda, hein? Orra. Caramba, é forte, hein? Deixa eu ver se na traseira acende um pouco. Tá claro aqui também, né, galera? Ih, é foda. Vermelho verde, não gostei. Nossa, ô. Se funcionar o vermelho verde e azul, qualquer coisa funciona. Ô, cê é louco, velho. Imagina isso aqui de noite. Nossa. Não pode lidar com nenhum ligado na rua, né? Pela lei, não. Mas... Ah, um pouquinho mais, né? Os jovens não param. Passeada. Faça as honras. Pode mexer na você, Dito, velho. É, rapaziada. Ó, o amor ficou nada, hein? Ficou? Cê gostou? O difícil é ver qual a cor ficou mais bonita, velho. Agora aqui embaixo o carro, o negócio dá uma estralada, né? É. Paga, Luiz. Põe, pá. Ô, Paulo. Vamos botar tudo de cima. Cê é louco, é o Brian. Ô, liga, liga o LED do farol, Barbaro. Verdade, liga o LED do farol. Nossa, velho. Olha o azul. Põe o rosa. Aí, tá me lembrando o Type R lá, o... O Infertil, o Infertil, que é o Brian. Pronto. Para o terror. Bom, rapaziada. A gente vai não só colocar o LED fora, como o LED dentro. Eu vou gravar pra vocês e depois a gente vai dar um rolê. Aí vai ser o próximo vídeo que vai sair no canal. A gente dando um rolê com o carro à noite mesmo, mostrando o Neon. Dá uma voltinha, vamos mostrar lá atrás aqui. Colocar o que fica piscando. Pega lá no de mercado ali, pra ver que não pega a padrão toda. Vou deixar esse assim, ó. Nossa, é muito Brian, né, velho? Mano, tá muito, muito bonito. Não tá pouco, não. Tá muito bonito, velho. Eu vou ter que concordar. Eu nunca imaginei o Jetta com o Neon. Quando você viu com a ideia do Jetta com o Neon, foi caraca, velho. Bom, rapaziada. Pra quem quiser, fica a partir de R$650,00 pra colocar o Neon no carro. É barato. Dá pra conversar com ele, ver lá o que dá pra fazer. Seguidor tem desconto, é só se falar. Mano, eu vi o Dub Brasil no vídeo dele. Ou no Instagram dele. E eu quis, eu quero colocar. Dá um descontinho pra nós aí. Ele desenrola. Ele manda também pra sua casa, se você não vier instalar. Se não dá pra você instalar aqui. Mano. Olha essa cena. O único LED que foi aparecendo é aquele ali, ó. É. Por causa da... Que tá quebrado. A base do... Do para-choque. De tanto raspar, né? É. Não é o LED. Tem um que... Tem um LED na frente. Oi? Tá. Deixa eu ver o... Deixa eu ver o... Tem um aqui que parece da... Da... Polícia, ó. Aqui, ó. Isso aqui parece de polícia, ó. Imagina ele chegar num rodeio assim. Nossa, velho. Muito louco. Aí, rapaziada. Olha o resultado final do... Do LED dentro do carro, mano. Vem cá, vem cá. Nossa, ele nem tá se divertindo, não. Imagina. Olha a mãozinha de trás. Eu achei legal que não fica... Forte. Muito forte, ó. Fica aqui. Em cima. Fala, Dan. E aí? Ah, não. É aí mesmo, né? Nossa, o branco fica louco, hein. Tá. Deixa o carro assim. Como é que você tá? Tá maravilhoso. Eu tô louco. Eu também. Não dá. Esse aqui é o Jetta mais bonito do Brasil, agora. Vai ficar. Tá ficando. Olha o alcance, Dan. Olha o alcance. Nossa, esse meu é uma... Dezesseis cores. Esse aqui também tem. Esse rosa é o meu favorito. Esse tom. O rosa salva um. Antes do vermelho. É um antes do vermelho. É quase um da escala. Agora é o oficial. Aí, rapaziada. O JDM Solutions fez aqui, ó. As luzes embaixo do... Do alpeio de pé. E agora ele colocou a barra de LED aqui. Um LED branco, né? Branco. Pra fazer a volta aqui. A gente vai ver se vai ficar da hora. Olhando assim, na minha cabeça vai ficar louco. Aí, com a barra de LED ligada. Nossa, ficou louco, hein? Eu falei. Da na volta é muito mais legal. E aí, o que vocês acharam? Da hora? Não ficou? Comenta aí. Mais um modelo que eu tinha pra caramba. Esse daqui, ó. Tamanho do meu pé. Não, mentira. É a luz. Que eu tô falando, ó. E a luz daqui. Rapaziada, o bagulho ficou bonito. Mas eu preciso me acostumar. Se eu tinha achado o chão do feio, era mais fácil falar. Mas eu não achei. Eu tô achando diferente, eu não tô acostumado. Tipo, do nada o meu carro tá com neon, com os bagulho aqui. É. O bagulho de LED só. É outro carro, cara. É outro carro. E aí, o que você achou? Mano, eu curti pra caralho. Eu sou o meu suspeito, né? Pra falar. Eu nem queria. É. Você que tem a ideia, né? É. É. É a resposta de você que a gente colocou. Ah, eu curti demais, véi. Aí, deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Do outro lado. Ficou muito bonito ali, ó. É. Ali ficou da hora. Ficou do caralho. Bom, vamos lá pra fora. Bora. Olha isso, véi. Não, é claro que eu vou mandar um processinho pra loja que vendeu, né? Porque eu não fiz a consulta de nada, né? Bom, Ramonzeado, a gente vai pra casa agora, porque a gente tá há dois dias, um milho e quase. E aí, a gente vai gravar a saída. A saída, ó. Pra gravar o primeiro bolê por um, quando a gente for no primeiro bolê amanhã. A gente gravar tudo pra vocês, ó. Deixa o fio do filme. Fechou? Lá na aldeia, você acha que pode ser melhor, né? Mas aí, comenta. Tô braio ou não tô remoto? Se não for no primeiro bolê. Se não for no primeiro bolê. Se não for no primeiro bolê. E aí, vamos lá. Se não for no primeiro bolê. Obrigada.